Primeiro, o Ferroviário tentou colocar a bola no chão, como a gente quer, e vai ter que ser esse DNA, colocar a bola, virar o jogo de um lado para o outro. Agora, eu acho que faltou um pouco de concentração nossa, principalmente no início do jogo, onde as melhores oportunidades, onde as melhores chances eram nossas, e nós achávamos que ia ganhar o jogo de qualquer jeito, e futebol não é assim. Futebol se decide no dia e na hora. Faltou essa situação, e a situação mais gravante do jogo foi os dois pênaltis que não existiu. Então, o Soglauco Feitosa, tem que falar o nome dele aqui, porque eu estou sendo cobrado pelo resultado, e ele também tem que ser cobrado pela arbitragem dele, vergonhosa a arbitragem dele. Errar dois pênaltis da forma que ele errou, por que errou? Mal posicionado, não tem força para correr. Está certo? Isso é uma parte técnica dele, ele tem que estar próximo do lance. O nosso lance ali, nos últimos momentos ali, o menino pôs a mão na bola, a televisão das imagens está aí, ninguém viu, e por que? Mal posicionado novamente. Então, infelizmente, não foi um dia nosso, hoje. A gente não podemos também tirar o mérito da equipe adversária, que foi fatal nos seus contra-ataques. Era uma arma deles, que nós já sabíamos disso aí, e nós não fomos competentes o suficiente para tirar essa arma deles, que demos, aliás, essa arma para que eles pudessem fazer. O Ferroviário que já tem um jogo na próxima quarta-feira, diante da representação de um Barbalha, o Ferroviário que vai enfrentar realmente uma viagem longa, e vai trabalhar antes para poder ajeitar as peças. É, isso faz parte, o campeonato é esse que tem, a situação é que tem, o Barbalha também sai lá 11 horas para jogar aqui na capital, é uma equipe também qualificada, foi eliminada agora de uma Copa do Brasil, mas estava na Copa do Brasil por mérito próprio. A gente vai lá tentar fazer um bom jogo, corrigir os erros de hoje, que a equipe que a gente dirige para tomar quatro gols, na minha cabeça não admito essa situação, então corrigir esses fatos que hoje aconteceu, para que a gente possa produzir como a gente está produzindo, e produzimos no jogo. O jogo foi produzido, mas infelizmente o resultado ele inibe, ele dá uma condotação de que nós não jogamos, nós jogamos futebol, colocamos a bola no chão, agora faltou um pouco mais de concentração, e um pouco mais de desejo de vitória, principalmente no começo do jogo. Depois de sete jogos de invencibilidade, seis com você, era natural que uma hora, uma derrota ocorresse, o que talvez deixe você chateado, é claro, não só pela atuação, mas por ter perdido por uma equipe que vinha de duas derrotas, o Ferroviário podia se isolar na liderança, pelo menos de forma momentânea. Nós perdemos uma grande oportunidade de somar três pontos hoje, porque uma equipe do nosso nível, uma equipe que dava para a gente vencer, como deu também para eles vencerem a gente, mas eu acho que a falta de concentração de algumas peças nossas, que é uma conversa interna, que nós vamos ter e firme, isso não pode acontecer, porque a gente veste uma camisa de tradição, e para jogar no Ferroviário nós temos que ter concentração o tempo todo. E às vezes, por esse momento que você disse aí, eu acho que às vezes o atleta não está acostumado a ficar muito tempo sem perder, e às vezes entra no campo achando que vai ganhar a qualquer momento. Isso não faz parte do DNA de um atleta vencedor. Mas a gente vai conversar, vai colocar os pingos no zíper para que a gente possa dar sequência no campeonato e buscar a nossa classificação. Anderson, você chegou a falar de erros do Ferroviário na partida de hoje, você também falou sobre essa questão de falta de vontade e tal, mas que erros são esses, além dessa falta de vontade que você já falou, os erros que você falou que precisam ser consertados para o futuro? São erros que a gente sabia que a arma letal do nosso adversário hoje eram os contra-ataques. Então nós nos preparamos para não dar o contra-ataque a eles. E em muitos momentos, eles eram quatro gols, e em muitos momentos nós demos esse espaço de contra-ataque para o adversário. Então nós trabalhamos a semana toda mostrando essa situação e infelizmente nós estávamos desatentos numa jogada onde nós trabalhamos semana toda para realizar com mais competência. E era em cima disso aí que eu ia fazer a pergunta, esse trabalho que você vinha fazendo durante a semana, esses trabalhos técnicos, o trabalho tático, trabalho de fundamento que você vinha fazendo, mas durante a partida o Ferroviário não soube aproveitar as oportunidades. Se nós tivéssemos desatado, igual entrou no segundo tempo, os primeiros 15 minutos, o resultado do jogo seria outro, mas infelizmente não entramos. Tanto é que, se também a gente tivesse conseguido fazer o pênalti ali, empata 2x2, o campo empina um pouco para o adversário. Mas isso faz parte também, faz parte de amadurecer um pouco mais, de entender um pouco mais o que é colocar uma camisa do Ferroviário, de ter um pouco mais de malandragem, isso faz parte, e isso infelizmente você tem que passar por esses processos. Não gosto, é dolorido, dói na gente, mas infelizmente temos que passar. E falando ainda sobre o segundo tempo, Batatais, com a entrada do Léo Bahia, e com o Tito deu uma força mais, ai né, esse setor ofensivo. O Léo Bahia estava sendo utilizado entre os titulares, né? Não te agrada iniciar com ele, ou ele dá esse fogo a mais no decorrer da partida? Por que a opção do Léo Bahia ficar no banco no início do jogo? A opção foi porque nos outros jogos que ele entrou, ele não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Aí nós colocamos o Eric, até nos deu a vitória passada, com o chute dele de fora da área, e comigo é o seguinte, é o dia a dia, se estiver bem, vai jogar. Hoje o Eric não estava bem, o Frank também não conseguiu repetir o que ele esteve repetindo, então o Léo Bahia entrou e aproveitou bem a oportunidade dele. É essa situação que eles têm que entender, né? Está bem, vai jogar, não está bem, segura um pouquinho, espera uma oportunidade para entrar como entrou hoje. Eu queria que você falasse, Anderson, nessa linha de falta de concentração, se foi isso que você achou o motivo do pênalti perdido pelo Wellington Halle, talvez tenha faltado um pouquinho de concentração também, porque o goleiro não caiu, ele ficou esperando, acabou chutando para fora. E outra coisa, vou ser bem repetitivo, que naquele dia que você venceu o Horizonte, teve crítica do torcedor, e hoje, novamente, crítica do torcedor. Tem sido pesado e você acha que tem, de certa forma, alguma razão o torcedor de criticar? Olha, eu vou no teatro, se eu não gostar do filme, vou falar da peça, vou reclamar também. Eu vou no cinema, mesma coisa, o torcedor paga o ingresso, vem no campo. Foi vendido durante a semana para ele uma esperança de liderar uma competição. Aí ele chega, vê uma equipe, meio que é apática, não toda, mas alguns setores apáticos, ele tem o direito de reclamar, isso é normal. E nós temos que entender essa situação, porque nós estamos no futebol já há algum tempo, e sabemos que isso faz parte até do nosso uniforme. E a gente tem que até parabenizar o nosso torcedor, porque em determinado momento do jogo, quando nós mostramos aquele futebol das outras partidas, ele apoiou também, então isso faz parte. A gente espera que, nos próximos jogos, a gente possa voltar, ser o ferroviário que a gente vinha sendo nessas seis partidas, para que a gente possa vencer, isso faz parte. Anderson, no primeiro tempo, você vinha exatamente... Desculpa, o Rato. O Rato, ele bate o pente daquela maneira, eu acho que ele esperou demais o goleiro se movimentar, e a decisão dele foi um pouco atrasada, então isso faz parte também, mas não posso falar nada dele, porque o que ele jogou, o que ele correu, o gol que ele fez, os passes que ele deu, isso faz parte. Grandes jogadores já perderam o pênalti, o que a gente tem que fazer como ferroviário é virar a página, pensar no barbalha, para que a gente possa dar sequência.